Hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Saúde. Polícia. Economia. Política. Educação. Prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Obras da Avenida Custódio Andris seguem em ritmo acelerado. Polícia Militar Ambiental intensifica fiscalização no período da Piracema, que começa no próximo mês. Camelódromo se prepara para vendas de Natal, mas comprar mercadorias não tem sido fácil. E o nosso entrevistado do dia hoje será o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Vamos falar sobre as diversas obras em andamento na cidade. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para o Antônio Luiz. Bom dia para o amigo que está ouvindo aí a nossa programação. Nós estamos aqui no centro de Três Lagoas. O tempo deu aquela mudada. E nós vamos falar daqui a pouquinho. Mais uma vítima de golpe aqui em Três Lagoas. É golpe em cima de golpe, Ana Cristina. Combinado, Albert. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago uma reportagem falando sobre a revisão do pessoal que está aí inscrito no Cadastro Único. O prazo foi estendido e quem é que precisa fazer isso? Já, já eu respondo em uma reportagem para a RCN Notícias de hoje. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu vou contar a história deste menino aqui que precisa da ajuda de todos vocês. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Está aí já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias 6h35. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublado com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 29 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Nesta bela manhã de terça-feira, 21 graus é a temperatura neste momento em Três Lagoas com 64% de umidade relativa do ar e uma garuazinha, Ana, em alguns pontos da cidade. Eu não sei se é em toda a cidade, em toda Três Lagoas, mas temos, pelo menos choveu de madrugada, choveu lá? Choveu, deu uns pinguinhos. Assim não faz chuva, né? Deu uns pinguinhos, né? Antônio Luiz, ventou bastante essa noite, né? É verdade. Deu uns pinguinhos aí, mas agora pela manhã já começa a garuar, pelo menos aqui no bairro Vila Nova, né? É verdade. Vamos abrir aqui a janela para a gente saber como é que está. Olha só, um tempo carregado, viu? Bastante nuvens aí. Promete chuva para hoje, Ana? Promete. A previsão aí a gente ouviu, né? Tem previsão de chuva para esta terça-feira em todo o Mato Grosso do Sul. Inclusive, o dia já amanheceu com chuva em algumas cidades do estado, na capital, inclusive. E a previsão é de mais pancadas de chuva aqui em Mato Grosso do Sul, viu, gente? A capital ontem, inclusive, choveu bastante lá. Hoje pela manhã já amanheceu chovendo também em Campo Grande. Aqui em Três Lagoas, agora nesta manhã, já começa a dar uns pinguinhos em algumas regiões da cidade. E ao longo do dia vai ser assim, gente, pancadas de chuva em todo o Mato Grosso do Sul. Então, a mínima hoje para Três Lagoas será de 32 graus, não vai passar dos 32 graus. Ontem fez um calor à tarde, né? Calorão ontem à tarde. E quando foi à noite já começou a mudar o tempo um pouquinho, principalmente na madrugada. E agora pela manhã amanheceu bem mais fresquinho e com possibilidade de chuva, então, aqui em Três Lagoas. Agora são seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete. A gente começa agora também o nosso jornal já falando de acidentes de trânsito. Porque ontem, gente, aconteceu mais um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. O acidente foi na Avenida Capitão Olinto Mancini. A Tati Simon esteve por lá no momento em que aconteceu o acidente. Conta pra gente como foi. A semana começa com um acidente de trânsito no centro de Três Lagoas. Aqui no cruzamento da Avenida Capitão Olinto Mancini com a rua João Silva, bem no centrão de Três Lagoas, um acidente envolvendo uma senhora e uma jovem de 30 anos. Felizmente, nenhuma das duas ficou ferida. Os danos realmente foram somente prejuízos materiais nos dois veículos. O que houve neste acidente? Pela manhã de hoje, a senhorinha que conduzia este carro branco vinha pela rua João Silva e deveria ter parado no cruzamento com a Avenida Capitão Olinto Mancini, onde seguia o carro preto conduzido por uma jovem de 30 anos. Essa jovem seguia na Avenida, sentido bairro, sentido centro, porque ela ia para a sessão de terapia na psicóloga dela. E ela vinha na rua, que é totalmente livre, para ela seguir. Onde, no cruzamento, essa senhora que conduziu o carro branco, invadiu. Segundo essa idosa, que já não está mais aqui no local, após o acidente ela ficou muito nervosa, a filha dela veio até aqui e buscou ela de tão agitada que ela ficou com a situação. Essa senhora relatou para a motorista do carro preto que não viu o carro vindo pela Avenida. Segundo essa senhora, os carros estacionados aqui na lateral da Avenida impediram com que ela visse o carro conduzido por essa jovem e daí ela invadiu, ela seguiu atravessando a rua no cruzamento com a Avenida. Foi neste momento em que a jovem percebeu que essa senhora estaria invadindo e que não esperaria por ela terminar de passar, que ela decidiu virar o volante e entrar na rua João Silva como uma estratégia de se poupar e também de poupar a vida da outra condutora. Ela me relatou, antes de gravarmos, ela não quis gravar a entrevista também por estar um pouco nervosa, agitada com o que houve, mas ela me relatou há pouco que, na realidade, ela ia seguir pela Avenida Capitão Olinto Mancini por mais alguns quilômetros. Ela não iria sair da avenida. Mas como ela viu que essa senhora estava invadindo, ela virou o volante e jogou o carro para a rua sentido João Silva justamente para poupar a motorista do outro carro. E deu certo, porque essa senhora não foi atingida, não ficou ferida. No entanto, o que houve com o carro dessa vítima foi o que a gente está vendo ali. O carro subiu pela calçada, atravessou o canteiro aqui da avenida. Olha só que situação que aconteceu ontem pela manhã aqui em Três Lagoas, né, gente? Olha o perigo. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção. Graças a Deus, ninguém se feriu, essa senhora não se feriu. Olha o carro onde foi parar na calçada, gente, da avenida. Sorte que não tinha nenhuma pessoa. Já pensou se tem alguém ali também? Então tem que tomar muito cuidado, muita atenção no trânsito. Infelizmente, todos os dias acontecem acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas. Agora são seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos. Por falar em carro, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert Silva tem uma informação pra gente de uma ocorrência policial envolvendo um veículo, uma pessoa acabou perdendo um veículo em um golpe aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia pra você que está acompanhando o nosso RCN Notícias nesta manhã de terça-feira, pois é, Ana, essa é a história mesmo. A vítima relatou que anunciou a venda desse veículo no Facebook. O rapaz acabou entrando em contato com ela e aí eles começaram a conversar pelo aplicativo WhatsApp. O rapaz disse que queria comprar esse veículo e mandaria uma senhora no endereço da vítima pra ver o carro. Se ela gostasse, ele ia depositar o pagamento pra vítima, né? Depois de um tempo, chegou uma mulher e disse que tinha ido lá pra experimentar esse veículo. A vítima entregou a chave, né? A mulher saiu com o carro, ficou um tempinho com o carro, voltou só por volta das quatro horas da tarde e disse que tinha depositado o dinheiro pro vendedor, né? E que ia levar o veículo. A vítima, então, disse que não levaria o carro porque não tinha depositado nada pra ela. E aí começou todo aquele rolo, viu? Foi aí que a vítima e a mulher descobriram que tinha caído num golpe, Ana Cristina. A mulher cujo, né, disse que ia levar o carro e ela já tava com a chave, ia embora com o veículo e a vítima disse, né, pra elas irem até a delegacia de pronto atendimento, né, pra registrar o boletim de ocorrência. Depois desse ocorrido, Ana Cristina, o rapaz que tinha entrado em contato com a vítima bloqueou o celular, né, então sumiu. Então aí elas se deram que caíram em um golpe. Portanto, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando for fazer aí alguma venda ou quando você for vender alguma coisa que seja, né, tete a tete, que seja mais fisicamente, porque, infelizmente, as duas acabaram caindo num golpe, Ana Cristina. Zé, Albert e Silva, infelizmente, né, é uma história bastante complicada e a pessoa anuncia que está vendendo um carro, uma mulher se interessa, na verdade um homem se interessa, manda a mulher lá até a casa ver o veículo, a mulher pega a chave, vai dar uma volta com o veículo, depois de horas devolve, vai lá, fala pra mulher, olha, vou ficar com o carro, já fiz o depósito, a mulher confere, não tem o dinheiro na conta e a mulher some com o carro, mas, gente, tem que ter muito cuidado, muita atenção, quando for comprar um veículo, quando for vender um veículo, checar certinho, essa questão de dinheiro, da pessoa dar uma voltinha com o carro, tem que ter muita cautela pra não ficar no prejuízo, né, Albert? É verdade, Ana, esse homem, ele intermediou tudo, ele intermediou a venda, né, e a pessoa que estava interessada em comprar esse veículo, e acabou sumindo, sumiu, bloqueou do aplicativo WhatsApp, não tem mais contato, tanto é que as duas foram até a delegacia de pronto atendimento pra registrar o boletim de ocorrência e ver se a polícia consegue chegar, né, até esse homem, que intermediou tudo isso e acabou aí, né, roubando, praticamente aí, lesando, tanto quem queria comprar o carro, né, quanto na pessoa, né, que vendeu o carro aí, Ana Cristina. Exatamente, Albert, mas essa não foi a única ocorrência policial registrada aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas, não, né? Teve um comerciante aí do bairro Jupiá que também procurou a polícia, Albert? É verdade, Ana, um comerciante de 47 anos, ele procurou a delegacia de pronto atendimento aqui em Três Lagoas, segundo, né, a vítima, ele possui um comércio lá no bairro Jupiá, um homem conhecido, muito conhecido ali na Vila Piloto, ameaçou, após ter se negado, Ana Cristina, a vender uma carteira de cigarro. Olha só que absurdo, né? Conforme o comerciante, o autor acabou se exaltando, saiu desse estabelecimento comercial e disse, ó, pode vir do jeito que você quiser. Então, isso ficou como se fosse uma ameaça, né? A vítima contou que se sentiu, lógico, ameaçado, né, pela fala do autor e passou a temer por sua vida registrando esse boletim de ocorrência. Esse caso aconteceu no bairro Jupiá, aqui em Três Lagoas. Ana Cristina. Tá certo, obrigada, Albert, pela sua participação. 6 horas e 46 minutos agora, 6 e 46. Ainda falando sobre o setor policial, gente, olha só, a Piracema 2022-2023 já começa agora no início de novembro, viu? E a Polícia Militar Ambiental, a PMA, vai intensificar as fiscalizações nesse período. O período de defesa reservado à reprodução dos peixes, conhecido como Piracema, começa no próximo mês nos rios do Estado e da União. Nesse período, a Polícia Militar Ambiental intensifica as fiscalizações que no Estado já foram antecipadas. Desde o dia 1º, a gente intensificou o policiamento nos rios aqui da nossa região. A nossa sede do batalhão implementou a Operação Ictiofauna, que vai até o dia 1º de novembro, nos rios federais, porque é esse período pré-Piracema. E agora, no dia 5 de novembro, inicia a Piracema nos rios do Estado. Então, ela vai estender nos rios do Estado até o dia 5, nos rios federais até o dia 1º. Na verdade, como a gente está numa região de divisa, que é Três Lagoas, então a gente vai estender até o dia 5. E após o início da Piracema, vai ser a Operação Piracema, que ocorre todo ano. E nesse mês de outubro, é um mês onde a gente, devido ao calor, e esse período pré-Piracema já identifica alguns cardumes de peixes nos rios aqui da região e aumenta a pesca. Então, é muito importante a nossa presença nos rios, a gente abordar os pescadores, verificar se todos estão seguindo a legislação, para já combater esse, que a gente sabe, querendo ou não, atrair a pesca ilegal, a pesca predatória, e desrespeito à cota e a utilização de petrechos proibidos. A legislação nesse período da Piracema é diferente para os dois rios que cortam três lagoas. Para o Rio Paraná, é uma legislação e para o Sucuriú, é outra. Nos rios federais, a pesca amadora do peixe exótico, ela é permitida, 10 quilos, mais um exemplar, no caso, do peixe exótico. Agora, de espécies nativas, tanto nos rios do estado, quanto no Paraná, ele fica protegido, qualquer tipo de pesca de peixe nativo, e nos rios do estado, que no caso aqui, principalmente na nossa região, o Rio Verde e o Rio Sucuriú, ela fica totalmente proibida qualquer tipo de pesca, seja amadora, profissional, seja do peixe exótico ou do peixe nativo. No Sucuriú, a pesca do Tupunaré, mesmo ele sendo um peixe não nativo, ela fica proibida. Mas no Rio Paraná, é até difícil de você estabelecer uma divisão ali. Tem alguns estudos no sentido de aplicar só a legislação federal para todo o lago aqui da usina do Jupiá. Porque, querendo ou não, é um empreendimento federal, a usina, e toda essa porção de água que formou esse grande lago aí, ela é, para gerar energia elétrica, é um empreendimento federal. Deveria aplicar legislação, todo o lago do Sucuriú, a legislação federal. Mas isso aí já foi encaminhado para o nosso órgão ambiental aqui do estado, que é o Imaçu. então a gente espera um posicionamento aí no sentido de, quem sabe no futuro, poder, no período da Piracema, né, o peixe exótico, ele poder ser capturado, claro, com algumas ressalvas, né, tem que ser, a pesca embarcada, ela tem que ser com várias molinete, tem uma cota também, né, de 10 quilos, mas um exemplar, respeitando essas regras, né. O número de denúncias nesse período tem se mantido praticamente o mesmo todo ano, segundo o comandante da Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas. A gente percebe que é mais ou menos o número de denúncias que a gente recebe é mais ou menos o mesmo todos os anos, né, infelizmente tem alguns pescadores que não respeitam a legislação, outros dependem da pesca, né, para sobreviver, a gente sabe, vez ou outra a gente recebe algum tipo de informe nesse sentido, né, e a gente atua durante todo o período de Piracema, né, vez ou outra a gente se depara com algum pescador, né, pescando nesse período, então por isso que é importante a gente continuar essa fiscalização firme, né. Ainda de acordo os pescadores amadores têm respeitado mais o período da Piracema do que os profissionais. Normalmente o pescador amador, né, o esportivo, ele conhece bem a legislação, né, principalmente quando ele vem de fora, ele vem, normalmente a gente percebe que ele vem bem informado, né, até porque a nossa legislação do Mato Grosso é bem restritiva, a gente percebe que as turistas que vêm de outro estado, ele procura se informar bem para não ter transtorno com a legislação. E a gente vê que tem um fluxo muito grande de paulistas aqui na nossa região, né, acho que devido à proximidade, então, pelo menos no Rio Verde, alguns pesqueiros ali, em algumas regiões a gente encontra bastante paulista. Geralmente são os profissionais? É, normalmente quem, normalmente quem a gente sabe que excede um pouco é o profissional, né, porque ele depende disso para sobreviver, então assim, às vezes questão de período de defesa ou não, né, então a gente tem mais dificuldade de fiscalizar o pescador profissional. A multa para quem comete infração nesse período, segundo o Capitão Rocha, varia. Ela vai de 700 reais até 100 mil reais, né, e mais 20 reais por quilo de pescado apreendido, né, então assim, a gente tem que avaliar cada caso, né, a intensidade ali da, que essa pesca ali já está causando, assim, de dano para o meio ambiente, né, para a ictiofauna, aí a gente faz essa gradação aí do mínimo até o máximo, né. Normalmente a gente inicia ali por volta de mil reais, né, e aí dependendo do número de pescados, a gente vai aumentando por 20 reais no caso. É, tá aí então, né, atenção os pescadores, né, quem gosta de pescar, seja o pescador profissional, o amador, fique atentos, né, porque no próximo mês começa então o período da Piracema e é muito importante respeitar esse período. 6 horas e 51 minutos, 6 e 51, daqui a pouquinho nós vamos conversar ao vivo com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, será o nosso entrevistado do dia, vamos falar sobre obras, sobre investimentos, muitas obras em execução na cidade e daqui a pouquinho o prefeito vai estar aqui nos nossos estúdios para a gente detalhar um pouco mais sobre essas obras em andamento aqui no município. 6 e 52 agora, 6 horas e 52 minutos, atenção, olha só, gente, o prazo para atualização das informações do Cade Único foi prorrogado por mais 30 dias. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram convocados mais de 1 milhão e 400 mil famílias inscritas no cadastro, essas famílias deverão realizar a revisão cadastral em todo o país. Desse total, 775 mil famílias são beneficiárias do Auxílio Brasil e quem não renovar os dados pode ter o benefício cancelado. O prazo para a atualização das informações do Cade Único foi prorrogado por mais 30 dias. Quem não renovar os dados pode ter o benefício cancelado. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram convocadas mais de 1 milhão e 400 mil famílias inscritas no Cadastro Único para realizar a revisão cadastral em todo o país. Neste total, 757 mil famílias são beneficiárias do programa Auxílio Brasil. Dados do setor de benefícios da Secretaria Municipal de Assistência Social indicam que, em Três Lagoas, são 7 mil 293 pessoas em averiguação cadastral, além de 1.226 famílias em revisão cadastral, como explica Mariana Tosta, coordenadora do setor. Essa atualização é voltada para o público que ainda não procurou uma unidade CRAS para regularizar o seu cadastro. São famílias com mais de 24 meses sem atualizar seus dados cadastrais no Cadastro Único. Se essa família tiver benefício, esse benefício provavelmente já está bloqueado. Se ela não procurar dentro do prazo, o governo federal procede com a exclusão lógica desses cadastros. As famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um centro de referência de assistência social. A atualização cadastral em Três Lagoas é feita de forma descentralizada para facilitar à população o acesso. Então, essa atualização cadastral acontece nas seis unidades CRAS. Ao todo, são 24.128 famílias inseridas no Cad Único. Deste total, 7.560 recebem o Auxílio Brasil do governo federal. 2.454 famílias são beneficiadas com o programa da Tarifa Social da Energia Elétrica e 720 fazem parte do BPC, siglas de benefício de prestação continuada em Três Lagoas. Para obter o cadastro único, o morador precisa atender a alguns critérios. Qualquer pessoa, qualquer família que tenha renda per capita de até dois salários mínimos ou somando todo salário de até dois salários mínimos. Então, se a família tiver essa per capita de meio salário mínimo, ela pode ter o cadastro único. lembrando que ele não é voltado apenas para o programa Auxílio Brasil. Hoje em dia, o cadastro único é utilizado para praticamente todas as bases de benefícios sócio-assistenciais, desde um kit de alimentação, desde a cesta natalina que está para acontecer, até mesmo as carteirinhas do ID Jovem, carteirinha do idoso intermunicipal, interestadual, benefício de prestação continuada, concurso público, até mesmo para prestar a prova do Enem de forma isenta. Então, o cadastro único é utilizado para diversas bases, não só para o Auxílio Brasil. Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência da Vilma Neri, já mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Vilma Neri está parabenizando hoje os médicos, porque hoje é o dia do médico, né, Vilma? Uma data importante aí, profissionais importantes que salvam vidas. Então, um abraço e parabéns para todos os médicos que estão na audiência. Quero agradecer aqui também a Josi, né, a Josi do Nova Três Lagos já mandou recadinho para a gente. O Nálio também na sintonia, né, Nálio? Obrigada, viu? Ontem, inclusive, eu conheci o Nálio, ele participou de uma reportagem com a gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? Também quem mandou recadinho para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC foi o Almir também, o Almir Lopes. A Josefina também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, aqui é a Jô do Alvorada. É, eu não perco o seu programa, Ana, o seu programa já virou uma rotina nas minhas manhãs. Ô, Josi, obrigada, viu, minha querida, pela sua audiência. A Jô, na verdade, aí do Jardim Alvorada. Obrigada, viu, meu bem, pela audiência, pela companhia. O Ribamar Leite, lá do Jardim Alvorada, também na audiência. A Luda Fazenda Cássia, já está na sintonia. Obrigada, Lu. A Margarete Lopes, também na audiência, ela diz, bora, chuvisco na Vila Piloto. É, começou a garoar. Agora pela manhã, aqui em Três Lagoas. A Leia Santana também, ela diz, bom dia, Ana, que Deus te abençoe. Bora tomar um cafezinho. Já tomei o meu aqui, viu, Leia? Já tomei minha xicrinha de café, hoje deu tempo. A Eva Cristina, também na audiência. Obrigada, viu, Eva, pela audiência. A Vera Lúcia, o pessoal mandando o recadinho aqui. A Maria Derlinda, também na audiência, acabou de mandar uma nota de áudio para a gente, né, Maria? Obrigada pela audiência aí na Zona Rural. Através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC, eu quero agradecer aqui a audiência também do Flores Valdo Quirino, da Noemi Medeiros. Bom dia, lindona, já já tem sessão, né? Um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene. O José Andréia da Silva, a Yara Brandão, também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, que Deus abençoe a todos, né? Será que vem chuva? Tem, sim, tem previsão de chuva para esta terça-feira em Três Lagoas. O Luiz Benites, também na audiência, a Lúcia Rosa, também está aqui comigo, a Rose Moreira, ela diz, Ana, bom dia, manda um alô para mim aqui na cidade de Auro e Flama, no estado de São Paulo. Ô, Rose, obrigada, um abraço para vocês em Auro e Flama, no estado de São Paulo, também na audiência do RCN Notícias. O Vanderlei Duarte, também na sintonia, ele diz que o tempo está gostoso hoje, né, Vanderlei? Hoje o climinha está muito bom mesmo, temperatura agradável. A Nelma Santos, também está aqui comigo, a Rosana Magalhães, a Dalva Pereira, né, ela diz, bom dia, Ana, que Deus abençoe o seu dia, todos da equipe RCN, obrigada, amém, viu, Dalva? A Carmelita Garcia, também na audiência, ela diz que não perde o programa, obrigada, Carmelinda, é Carmelita, né, Garcia pela audiência, a Sara Cristina também está aqui comigo, Mário Ferreira de Medeiros, Marilienir Ferreira, a Lúcia Rodrigues, também na audiência, todos vocês, a Sônia Queiroz, o Marcos Franchini, o Márcio Leandro, muito obrigada, gente, pela participação, fique à vontade para interagir com a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura ITVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo, lembrando que estamos ao vivo também pela Rádio Cultura FM, 106.5, e também pela TVCHD, aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado, e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro, a gente vai falar hoje sobre obras, viu gente, porque tem muitas obras em andamento aqui na nossa cidade, e esse será um dos assuntos que a gente vai abordar com o prefeito, são sete horas em ponto, gente, olha só, há quase dois meses para o Natal, os lojistas do Shopping Popular de Três Lagos, se preparam para essa data, uma das mais importantes para o comércio. Se recuperando da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, os comerciantes do camelódromo de Três Lagos já começam a adquirir os produtos para esta, que é a melhor época de vendas. Mas, segundo o comerciante Ramon Aparecido Pereira, não tem sido fácil trazer os produtos do Paraguai diante da operação de combate ao contrabando e descaminho na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia. Para ser sincero, não está bom não, mas a gente vai tentando aí, levando para que está chegando o final do ano agora e a expectativa de final do ano melhora, então a expectativa é para final do ano mesmo. Vocês já começaram a abastecer aqui já de presentes para o Natal? Sim, a gente começou vem trazendo aos poucos, porque tem fiscalização, então a gente não pode trazer muito, então vem trazendo aos pouquinhos para o final do ano. O comerciante Valmir Bessa também está na expectativa de que as vendas para o Natal deste ano sejam bem melhores do que no ano passado, que ainda sofria com os impactos da pandemia. Está razoável, a tendência agora no final do ano dá uma melhorada, né? esperamos, né? Que o ano passado foi meio fraco por causa da pandemia, mas esperamos o melhor este ano. O preço do dólar aliado à operação da fronteira, segundo o comerciante, tem dificultado nas compras das mercadorias. Com certeza, como eu, muitas garrafas, produto tereré, vem tudo lá do Paraguai. Está bem alto, mas a gente está dando as pedaladas. Há nove anos o Shopping Popular de Três Lagoas funciona nesse prédio em frente à Lagoa Maior e a previsão é de que no próximo ano o camelódromo de Três Lagoas passe a funcionar em um novo espaço que será construído ao lado da Feira Central. A mudança do camelódromo para a região da Esplanada da NOB é vista com bons olhos por Ramon. Nossa, a expectativa é muito grande, né? Porque vai ser um sonho, um sonho que a gente vem tentando aí há muitos anos já, né? E agora, graças a Deus, nosso prefeito conseguiu para a gente o espaço lá e a gente está felicíssimo mesmo. Você acha que vai ser melhor do que aqui? Aqui não tem dados muito certos? Ah, com certeza, né? Lá vai ser um shopping novo, então, é gente nova, né? A expectativa é muito grande e a gente está só no aguardo mesmo. Já o comerciante Valmir Bessa prefere o espaço atual em frente à Lagoa Maior. Ah, eu prefiro aqui, que aqui o cartão postal da cidade, né? Mas já que vai construir lá, tem de ir para lá, né? Agora são sete horas e três minutos, sete e três, gente, olha só, é, em Água Clara, né? Agora, nesta manhã, está tendo uma mega operação no município de Água Clara que fica aqui na região leste do estado, é, a polícia, garras lá, inclusive já teve uma pessoa morta no decorrer do programa, a gente vai trazer mais informações aí a respeito desta operação no município de Água Clara que já resultou numa pessoa morta, lá tem garras, helicóptero, o negócio está, que está lá em Água Clara, hein? Agora são sete e três, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias 45 anos de Mato Grosso do Sul do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 45 anos de Mato Grosso do Sul. Apoio, paper excellence, líder global, sustentável no setor de papel e celulose. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente, Sul Mato Grosso. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro, com o professor Carlos Júlio, um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro, no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em Ação e garanta seu ingresso. RCN em Ação 2022. Patrocínio. 067 Vinhos. Da experiência à descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em Ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização. Grupo RCN. Em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg e Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol e Móveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova opção, materiais de construção, loteamento, OT. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora 7 horas e 8 minutos e eu vou falar para você sobre alguém que é parceiro, justamente naquela hora em que você vai construir ou reformar. Estou falando da estoque e materiais de construção, porque para estoque construir é mais do que vender os produtos aí para a sua construção, para a sua reforma. Construir para estoque é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, sempre com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque e materiais de construção. Ana? 7 horas e 9 minutos agora, 7 e 9. Eu quero agradecer aqui a audiência também do Celso do bairro Paranapungal, presidente da Associação de Moradores do bairro. Obrigada, viu, Celso, pela audiência. A Regina Rios também, o Domingos Andrade na audiência, a Marina Estevam também na sintonia, mandando recadinho através aqui do WhatsApp da Cultura e da TVC. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente. Voltamos com o Albert Silva? Vamos lá, o Albert Silva tem as informações de emprego para a gente nesta terça-feira. Albert Silva, quais são as oportunidades e quantas oportunidades de emprego na casa do trabalhador. Bom dia! Para você que está acompanhando aqui o nosso RCN Notícias, são 73 vagas para você que está fora do mercado de trabalho. Entre elas, tem ajudante de carvoaria, ajudante de eletricista, ajudante de obras, analista de logística, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, caseiro, eletricista, garçom, jornalista, mecânico de equipamentos pesados, mecânicos de veículos automotores, operador de caixa, operador de câmera de vídeo, operador de grua, operador de tratores diversos, serralheiro e torneiro mecânico. Então, se de repente você está fora do mercado de trabalho, e quer voltar aí a trabalhar, é só você dar um pulinho aqui também, na rua Munir Tomé, número 86, no centro, é onde nós estamos aqui na casa do trabalhador. Você pode também baixar o aplicativo MS Contrata Mais, que aí vai dar aquela disponibilidade, com hora marcada, para você ser atendido aqui na casa do trabalhador. que atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã, e das 13 às 17 horas. Tá aí, Ana Cristina, oportunidade trem, basta a pessoa se interessar, e vir aqui na casa do trabalhador, e de repente sair empregado. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, tá aí, né, oportunidade de emprego na casa do trabalhador, 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, e já está aqui nos nossos estúdios, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, será o nosso entrevistado daqui a pouquinho, vamos falar de obras, e por falar em obras, gente, olha só, as obras de pavimentação da Avenida Custódio Andris, estão em ritmo acelerado. Há anos, essa avenida deu lugar aos filhos da ferrovia, após a desativação da linha férrea, do perímetro urbano, e da retirada da linha, a pavimentação desta avenida, sempre foi o anseio, não apenas de quem mora na avenida, mas de quem também trafega por ela, já que é uma via que dá acesso do centro para outros bairros da cidade. As obras de drenagem e pavimentação da avenida foram iniciadas em junho deste ano e seguem em ritmo acelerado. As obras de drenagem e pavimentação da avenida Custódio Andris foram orçadas em aproximadamente 15 milhões de reais. Boa parte dos recursos é oriundo do governo do estado e tem também contrapartida do município. Emerson Guedes é morador da avenida e diz que com o asfalto, que já passa na frente da sua casa, melhorou bastante a qualidade de vida. E a obra para nós está sendo uma maravilha, porque tinha muita poeira, hoje está asfaltada, e é uma obra bem feita, pode estar vendo, e é uma melhoria para a nossa cidade. E eu creio que cada vez mais vai ser bem melhor, e eu só tenho a agradecer. Após a conclusão das obras, Emerson espera que a avenida seja contemplada com uma boa sinalização. Sinalização, acho que uma ciclovia deveria ser bem feita também aqui, para melhorar cada vez mais o acesso do pessoal, porque nem todas as vezes tem um carro, mas tem a sua bicicleta, para poder se locomover, até o seu trabalho, até o mercado, e assim vai melhorar cada vez mais. E é só temos a agradecer. Nálio Martins dos Santos também é morador na Avenida Custódio Andris, e fala da importância da obra. É um ótimo, empreendimento muito ótimo, está vindo para essa avenida, aqui para nós, graças ao trabalho da gestão do Previdão de Guerreiro, nós estamos muito contentes com a obra. O morador ressalta que a obra já modificou a localidade. Vixe, aqui era... Quem vê hoje não fala que era, né? Aqui passava uma linha férrea, né? Vocês todos sabem, né? E várias árvores, várias sujeiras, né? Hoje mudou demais. Vixe, esse empreendimento aqui, quem viu antes, não fala que é o que é hoje. Vai aguardar finalizar, e depois a sinalização, que vai ser importante também. Com certeza, com certeza. É esperar a finalização da obra, do asfalto, né? E a sinalização, né? Mas está um negócio muito perfeito. Graças a Deus. É isso, né, gente? Olha aí que obra importante, né? Aguardada há tanto tempo aí pelos moradores. E por falar em obras, nestas e outras, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, é nosso entrevistado do dia para falar justamente de obras, prefeito. Ontem pela manhã a gente estava preparando esta reportagem, aí a gente agendou com a sua assessoria uma entrevista, não tinha nada combinado, mas olha só, né? É interessante ver isso, a satisfação da população em relação às obras que estão em execução na cidade. São muitas obras, inclusive o senhor chegou com um mapa aqui com uma lista de mais de 80 obras em andamento. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Em seu nome, cumprimentar toda a diretoria e do RCN. Em nome de todos aqui, cumprimentar todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os internautas, Marquinho aqui também, em nome dele aqui, os demais colegas, toda a equipe da Prefeitura Municipal. Realmente, quando nós falamos em obras, é claro que isso mexe. E quem que não quer uma melhoria no seu bairro, na sua rua, naturalmente, tendo em vista que, como nós ouvimos há poucos aí, um dos moradores, há muitos anos, o que era aquele local e o que está sendo transformado, isso não é diferente em alguns bairros da nossa cidade. Claro que nós gostaríamos, neste momento, de todos estar falando a mesma coisa, mas também somos limitados e também temos que ir em busca de recursos, e só o recurso oriundo do município, é impossível nós realizarmos essa total de obras, que nem aquela lista que nós estávamos aqui, está aqui em minhas mãos, são 83 obras. É muitas obras. É muita obra. Por que de tantas obras na cidade? Qual é o segredo para isso? Olha, o Ana e a todos que estão nos acompanhando, isso aí é uma interlocução, um bom relacionamento entre o prefeito e o governo do estado, e ao mesmo tempo entre alguns parlamentares. Diga-se de passagem, isso é muito importante nós fazermos uma leitura e um esclarecimento aos ouvintes e aos internautas. Tanto o governo do estado e presidente, eles não têm obrigação a fazer obras em nenhum município, tá? Em relação de que forma? O governo federal, o presidente, ele passa o aporte aos estados e aos municípios que é de competência da parte da saúde e da parte da educação. E o governo estadual, ele repassa é aos municípios o ICMS e o Fundersul e os prefeitos que assim seguem à frente. E qual que é os recursos a nível federais? É através dos parlamentares, sendo o quê? Deputados federais e senadores, né? E qual forma que é a nível de estado? Temos deputados estaduais que são diferentes, os recursos são menores, né? Para vocês aí que não têm um conhecimento, eu não sei para quanto foi o valor geral de um deputado federal, mas anteriormente era de 16 milhões e 800 mil reais as emendas deles anual. Claro que aí tem aquela intermediação via ministério, alguns parlamentares conseguem mais, tá, Ana? E não diferentemente também a nível de estadual. Os estaduais tinham um milhão e meio, até que na época que eu era deputado, né? E sendo que sempre 60% é destinado à saúde, 40% é aportado talvez na educação ou algo em infraestrutura. Então, diga-se de passagem, os valores hoje dos deputados estaduais são muito pequenos, entendeu? Não consegue um deputado hoje se ele for dividir para 30, nós temos 79 municípios, se ele for dividir para 30 municípios, digamos aí que vai corresponder a 50 mil reais, né? Cada município, então, na verdade, fica inviável. Mas tem aquele deputado que ele também tem um apreço via governo e deputado que acaba arrumando um recurso via governo direto aos municípios, né? E como o Guerreiro tem esse bom relacionamento com o governador Reinaldo Zambuji e a equipe, nós conseguimos volumes e volumes em parcerias. e o que que ocorre? Os recursos, tanto a uma parte do ICMS e da parte do Fundersul, nós investimos na parte rural o Fundersul e o que nós estaríamos destinando é 100% em obras do recurso oriundos de ICMS, tanto do município e tanto de repasse, nós implementamos na saúde, na educação, no esporte, no agronegócio, no meio ambiente e, enfim, em todas essas pastas. Nós conseguimos implementar mais, portanto, é, hoje, a educação nossa, hoje, ela é referência não somente aos demais 78 municípios, mas a nível de Brasil, ela é referência. inclusive ontem nós mostramos aqui uma reportagem, inclusive foi até manchete do Jornal do Povo de Sábado falando que Três Lagoas inclusive é a nona cidade do Brasil, gente, a nona cidade do Brasil entre os municípios com melhores investimentos no meio ambiente, saneamento, na educação, foi destaque também e na governança. Então você vê, olha a importância de Três Lagoas, é um instituto que realiza uma análise com base na questão de coleta, de esgoto, no IDEB, investimentos na educação, investimentos na saúde e coloca Três Lagoas em destaque entre os municípios do Brasil. Olha a importância de Três Lagoas e desses investimentos para a qualidade de vida e quando a gente fala de obras, né prefeito, significa qualidade de vida. Então essa parceria que o senhor coloca com o governo do estado é fundamental para que Três Lagoas esteja nesse bom momento? É, realmente, é como você acabou de dizer, nós estamos em nono lugar e vocês ouvintes, vocês internautas, sabe quantos municípios é composto o nosso país? É 5.570 municípios da federação. Olha para vocês terem uma ideia. Então, nós Três Lagoas, isso eu não estou dizendo eu, prefeito, não, Ana. Todos nós devemos nos sentirmos orgulhosos, né? Então, em relação ao que eu estou lhe dizendo, toda vez que eu venho até um microfone fazer algo de transmissão, eu não venho aqui conversar, conversas fiadas, invenção, não. Nós trabalhamos com muita seriedade e por conta disso que nós temos hoje esse respeito junto ao governo do Estado, junto aos nossos parlamentares, são todos? Não. Não são todos, tá? Na verdade, a gente ainda, eu, por diversas vezes, eu tenho comentado com todo respeito, o brasileiro ainda, ele não, com todo respeito, Não sabe votar. Essa é a grande verdade. Alguns não sabem votar. Por conta do quê? Eles não olham quem é o parlamentar que realmente trouxe algo ao seu município. Simplesmente isso. Ele vota por questão que outros levou o nome daquele, então, na hora da cobrança, eles não vão cobrar o parlamentar a quem ele votou. Na verdade, como eu até esses dias atrás eu me referi, quando, alguns momentos, eu citei o nome do então futuro candidato a governo, tal, né? Aí, lá de cima, disse, talvez, diga-se de passagem, o nome do outro candidato. Quer dizer que eu fiquei sentido por conta que, talvez, o que o guerreiro disse aqui, é, não, não, não 100%, tá? Não posso, num momento algum, é, deixar isso, é, fazer uma, um tipo de desagrado, não, tem muitas pessoas que seguem o guerreiro, mas as pessoas aqui não ligam pra governador, não ligam pra deputado federal, e nem pra senador, e nem pra ministro, e nem pra presidente, né? Então, não ligam, e se ligar, ninguém consegue falar. aonde que vem recorrer? É, ou os secretários, ou o prefeito, ou os vereadores. Então, o que nós recomendamos, o que nós falamos, é que nós queremos o bem de Três Lagoas. Eu, na verdade, nós estamos finalizando o mês de outubro, novembro e dezembro. É, na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, vai, diga-se de passagem, vinte e seis meses, Isvana. Vinte e seis meses, apenas. Entendeu? Três Lagoas tem que continuar. Mas, não por conta disso, que eu posso dizer, ó, pra mim até aqui tá bom, não tá bom, não. Aonde ainda, diga-se de passagem, nós temos muitos bairros, que tem pavimento, tem saneamento, já recebeu o recapiamento, hoje pela manhã, passei, nós estamos finalizando o Nossa Senhora Aparecida, que foi um projeto que eu apresentei, ainda o ex-secretário, que era da pasta de infraestrutura do Estado, que é o Eduardo Riedel, tanto Nossa Senhora Aparecida, Sanzo Dumont 1, Sanzo Dumont 2, e São Carlos, e Pacaraí, Bela Vista e Santa Luzia. Dezoito milhões. Pois é, a gente até vai detalhar um pouco essas obras, prefeito, até pra que as pessoas possam ter um pouco de conhecimento do que está acontecendo em Três Lagoas, dos investimentos que estão em execução, é o momento da gente prestar contas, e é importante essa prestação de contas, pra você contribuinte que paga o seu IPTU, os seus impostos, saber onde o dinheiro está sendo aplicado, os dinheiros que o município recebe, a gente sempre fala tanto de recursos, Três Lagoas tem uma boa arrecadação, mas é importante saber onde essa arrecadação é aplicada. A gente tem imagens aí, Antônio Luiz, inclusive, dessa região do Santos Dumont, do Parque São Carlos, e a gente até cobrou outro dia aqui, prefeito, falando justamente sobre isso, as ruas do Nossa Senhora Aparecida estão esburacadas. Agora a gente está vendo, inclusive em imagens pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, que o recapeamento foi iniciado. Sim, já estamos finalizando ali o Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, o que que é, o Ana e a vocês que estão nos acompanhando? A cidade, no modo geral, ela estava um caos, e não é com 24 meses, 24 meses, 48 meses, 60 meses, pra que você dê conta da resultado ao mesmo tempo. Quando eu assumi a administração, um dos primeiros pilares, qual que era? A educação e a saúde, e organizar a máquina. Entendeu? Hoje nós temos uma máquina, uma prefeitura organizada, ela tem um sistema de funcionamento, não é 100% como empresa privada, mas eu posso dizer que ela está dentro da casa de 75% em funcionamento como se fosse uma empresa privada ou até mais. Então, pra vocês que vêm todo esse resultado, só não vê quem não quer. Essa é a grande verdade. Problemas existem? Existe, Ana. E o problema 100%, o guerreiro vai finalizar com 26 meses? Não vai. Mas a importância maior é que nós deixamos fechamos projetos e bom andamento futuramente pra que os outros dêem sequência. Em relação ao quê? Eu vou dar um exemplo aqui, Ana. Não é só obras novas. Eu tenho que cuidar daquilo que está pronto. Quando nós assumimos no primeiro mandato, nós tínhamos escolas, cozinha que estava interditada, que não podia fazer merenda. Será que alguém lembra? Entendeu? Então, hoje nós temos uma das melhores cozinhas, a cozinha anterior. das crianças, na verdade, eram terceirizadas que a comida nem era feita dentro das escolas. Olha só, pra você ter uma ideia, era uma cozinha fora que esse alimento chegava até hoje. Não. Hoje esse alimento ele é feito dentro da própria escola, com quatro refeições. Então, isso é através do quê? Quando você disse aqui, você ouvinte aqui, alguns dizem assim, olha, Três Lagos tem uma arrecadação, vamos lá, tá? Tem uma arrecadação de novecentos a um bi. Pronto. Será que é só arrecadação? E cinco mil funcionários não tem que receber? E as ambulâncias, os carros, os caminhões, as máquinas que estão trabalhando, que não são poucas, elas são movidas o quê? Mesmo se fosse a água, tem que pagar a água. Então, vamos resumir, vamos ser bem objetivos. Hoje a nossa folha de pagamento anualmente é quatrocentos e quatro milhões. Olha, pra você ter uma ideia, né? Quatrocentos e quatro mil reais ano, né? Pra você ter uma ideia, quase meio milhão, né? Então, aí a saúde, cento e noventa e poucos mil, né? Que digamos, aí vem a educação, quase, elas disputam igual. A assistência social, trinta e cinco, também, trinta e cinco milhão pra poder alcançar todas essas demandas. Se você somar todo esse recurso, cento e noventa e poucos milhão, cento e oitenta e cinco da saúde, quatrocentos e quatro milhões da educação, foi embora o orçamento. Sobrou muito pouco pra podermos nós darmos manutenção na máquina. Então, de que forma que é feito esse malabarismo? É com parcerias. ajuda. Eu acompanho o orçamento do município há muito tempo, faço matéria sobre arrecadação e a gente tem visto que nos últimos anos, pela primeira vez, a pasta da infraestrutura é que tem recebido um dos maiores recursos. Claro, primeiro educação e saúde sempre e depois vem a infraestrutura, coisa que não acontecia. Era em outros orçamentos que eu acompanhava as prestações de conta. Nos últimos anos, a gente tem visto que a infraestrutura tem tido um investimento muito importante, por isso, talvez se justifique essas obras também. Sim, é claro, e eu estou aqui, estou falando com uma pessoa que estuda, e já imagina só se eu venho falar conversas pelos cotovelo aqui sem conhecimento. quer dizer que você me enganha eu aqui, pelo seu conhecimento. O orçamento eu conheço. Realmente é o que você disse aí. Você entendeu? As pessoas dizem assim, vou dar um exemplo aqui que a Ana e o Totó, vocês ganham 5 mil reais por mês. Olha só, dá para vocês comprar uma caminhoneta zero quilômetro, mas está bom, você não tem despesa para você chegar até aqui, você não tem despesa na sua residência, isso é natural, isso gente, né? Então, hoje nós temos uma demanda, nós temos principalmente no nosso CIS, isso é até importante, o Ana e a você, o ouvinte, nós cumprimos todas as metas, tá? Nós estamos acima do índice, tá? De cumprimento das metas. Temos algumas pessoas que estão em busca de vaga para as suas crianças, temos. Se Deus quiser, logo em breve nós estaremos aí com o CI, a Cássia, o Iti e a São João das Flores, vamos construir outra ali, próximo aqui ao Montanini também, para poder estar desafogando, se não fossem empresas ruins que tivessem entrado, participado de licitação, nós já estávamos em pleno funcionamento, mas por conta da pandemia, muitas pessoas perderam a sua renda, e algumas pessoas dessas, Ana, estavam com seus filhos em CIS particulares, escola particular, portanto é, e tem algumas que não tanto é pela renda, é que a qualidade da rede municipal, pública, ela está tão boa, que muitos migraram, deixaram de pagar o particular para poder deixar os seus filhos na rede pública, não é diferente, claro que nem Deus agradou a todos, que eu sempre tenho até colocado, a saúde, você claramente sabe disso, muitas entrevistas, nós nunca vamos conseguirmos alcançarmos 100%, quem quer que seja o político, o candidato que ele disser que ele vai resolver o problema da saúde, ele está mentindo 100%, que não resolve, nós por mais que nós esforçamos, nós chegamos a 80%, mas não 100%, porque todo dia tem um caso novo, e sempre tem uma pessoa insatisfeita, que ela não é satisfeita nem com ela, o dia que ela não acha ninguém para ela criticar, ela olha no espelho e fala dela mesmo, nós temos pessoas desse nível, e na verdade, o que ocorre, hoje nós temos, anteriormente nós tínhamos uma única farmácia central, quando nós assumimos, hoje nós temos 37 farmácias, para você fazer uma avaliação geral, para poder facilitar todos os bairros, mesmo, falta algum medicamento? Falta, mas é por culpa da gestão? Não, o Ministério da Saúde, ele não fez o reequilíbrio, não reajustou algumas tabelas, e por conta, de toda a questão da pandemia, de guerra, os insumos, que vêm de outros países, subiram muito, houve muito aumento, e a tabela, ela sinap, do Ministério, ela permaneceu a mesma, os laboratórios, não tem interesse de vender, porque eles estão no prejuízo, e isso acaba sobrando, para quem? Sofrendo, os municípios, que não conseguem comprar, por mais que tenha o dinheiro, mas, o resultado, ele é positivo, hoje, em vários aspectos, até, eu posso firmar aqui, que eu vejo, empresário, pecuarista, em postos de saúde, para consulta, eu vejo, empresário, pecuarista, pegando o seu medicamento, lá na unidade, na farmácia, dos postos de saúde, por que, que ele está indo lá? Porque ele sabe, para mim, eu me sinto honrado, porque, é, um tratamento, de qualidade, a fila existe, em todos os aspectos, ela existe, tanto no particular, como na rede pública, não adianta, você querer sair daqui, ir ali, a um, a um consultório, querer se consultar, não vai não, você vai ter que marcar, para 15, ou 20, ou 30 dias, e quando chegar, a sua vez, ainda, dos 30 dias, você vai chegar lá, vai ficar sentado, talvez, uma hora, uma hora e meia, lá também, é assim que funciona, agora, não é porque é poder público, que isso tem que ser atendido, na hora, tudo existe, uma demanda, abrimos agora, uma nova unidade de saúde, lá na chácara, é, Eldorado, para desafogar o Maristelo, que ali, já era para ter, sido aberto, há muito tempo, mas, por conta do que? De empresa, irresponsável, que participa, de licitação, e acaba, não concluindo a obra, só trazendo o transtorno, ao município, e isso, acaba, tendo esse retrocesso, mas, está em funcionamento, então, nós, nos esforçamos, toda a equipe, isso, é uma construção, de várias mãos, o governo, tem ajudado muito, na parte do hospital, né, na parte do município, então, essa parceria, ela se faz necessária, Três Lagos, ficou órfão, tá, Ana, e a vocês, ouvintes, Três Lagos, está órfão, de deputados estaduais, deputados federais, agora, não pode ficar órfão, de governo, entendeu? Então, aí, é um retrocesso, maior ainda, eu não peço nada, para mim, eu peço para Três Lagos, porque amo Três Lagos, entendeu? Então, as pessoas, eu não preciso dizer, aqui, a família Três Lagoense, que eu me esforço, isso é nítido, você entendeu? Então, nós pegamos bairros, hoje, que ninguém tem coragem, não teve coragem, com todo respeito, de fazer, o que eu estou fazendo, um quarteirão, hoje, com, com drenagem, ora, para você ter uma ideia, ele corresponde, a três quarteirões, de pavimento, sem drenagem, então, o que eu faria, sem drenagem, com o valor, de um quarteirão, eu faria, três quarteirões, de pavimentação, entendeu? Então, obras que aparecem, né, prefeito, drenagem, geralmente, as pessoas, não fazem, tanto que não aparece, fica enterrado, mas resolve, gente, o problema dos alagamentos, e nós vamos, só no intervalinho, prefeito, que já já, a gente vai voltar, para falar, sobre essas obras, de drenagem, a gente vai detalhar, rapidamente, aqui também, gente, as obras, que estão em andamento, em Três Lagos, para vocês terem noção, do que está acontecendo, na cidade, em termos de investimento, é rapidinho, a gente já volta, Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos, de cuidado com a vida, estoque materiais, de construção, do básico, ao acabamento, a melhor compra, para você, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, no pronto atendimento de convênios, do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa, para a sua saúde, são cerca de 15 médicos clínicos, e também especialistas, 24 horas, todos os dias, No Centro de Especialidades Médicas, você encontra, médicos especialistas, e equipe multidisciplinar, à sua disposição, para oferecer, o melhor tratamento, são mais de 20 convênios, atendidos, além do particular, com suporte completo, do hospital, que existe, há mais de 102 anos, oferecendo saúde, e qualidade, para Três Lagoas e região, Grupo RCN, e 067 Vinhos, apresentam, RCN em Ação, 2022, Dia 26 de Outubro, com o Professor Carlos Júlio, um dos palestrantes, mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame, quando os assuntos, são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação, e liderança, Dia 26 de Outubro, no Papilon Eventos, a palestra, começa pontualmente, às 7 da noite, chegue cedo, evite filas, e garanta, o seu melhor lugar, no evento, faça sua inscrição, no rcn67.com.br, barra, RCN em Ação, e garanta seu ingresso, RCN em Ação, 2022, patrocínio, 067 Vinhos, da experiência, descoberta, tudo pelo vinho, Unigran Educacional, 45 anos, de histórias, de sucesso, SEBRAE, a força, do empreendedor brasileiro, Clínica Harmonização Brasil, é referência, no segmento, de estética, no interior, de São Paulo, e Mato Grosso do Sul, saúde, beleza e bem-estar, a Clínica Harmonização Brasil, é o lugar, RCN em Ação, 2022, dia 26 de outubro, com o professor, Carlos Júlio, realização, Grupo RCN, em Ação, pelo avanço econômico, do MS, Juntos, a gente faz a diferença, Vidro Box, há 23 anos, realizando sonhos, com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo, para a sua construção, atendimento personalizado, produtos inteligentes, e exclusivos, para o seu melhor, conforto e segurança, guarda corpo, em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais, Rua João Carrato, 1040, Fone, 3521-4042, Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, PIX verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compram as empresas participantes, preenche seu cupom virtual, e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes, que batem um bolão, batem de vento. Auto Peças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, Léo Tintas. Este dinheirinho amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas e quarenta minutos agora, sete e quarenta, de volta com o RCN Notícias. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Estamos falando de obras, de investimentos. Antônio Luiz, a gente tem imagens, inclusive aí, da Avenida Custódio Andris, antes e depois. Agora em a pouco nós mostramos, exibimos uma reportagem, falando sobre as obras. Olha como que era a Avenida Custódio Andris. Olha a poeira, a terra que era, e vocês viram como que está essa avenida, por onde passavam os trilhos atualmente. Que mudança, né, prefeito? É, realmente, é uma transformação, né, Ana? Eu acho que, principalmente, quem mora naquela região, que ela vivenciou todos os momentos, quando ali ainda existia a parte das brita, dos trilhos, da linha, aquele matagal, que era praticamente esse local aí, era um descarte de lixo, né, acumulado, e aí, na nossa primeira gestão, já regaçamos as mangas, mesmo sem termos condições de maquinários, mas começamos a darmos uma nova cara a essa região, e uma qualidade de vida aos moradores dessa região aí. Olha que algo mais lindo que temos ali. Graças ao quê? É uma parceria com o governo do Estado. Ali é uma parceria, nove milhões do governo, e os outros nove milhões somos nós do município. Onde nós vamos alcançar, vamos ultrapassar, chegarmos após o cemitério, né, chegando praticamente ali, entre o bairro Vila Verde. Vai até lá, o Vila Verde. ela vai, ela vai passar a avenida, a Maria Guilhermina Estevam, ela vai interligar na última rua de acesso ao condomínio Orestinho. Olha! É, ela vai... Então não vai ser só até ali no comecinho, não? Não, não, ela vai, ela vai ultrapassar o cemitério, aproximadamente uns 200 metros, o final do cemitério. Ela vai, ela vai chegar na última rua que dá acesso ao condomínio Orestinho. Que maravilha, hein? Olha, pra quem mora nessa região da cidade, agora vai ter um caminho. Antônio Luiz passa por ali todos os dias. Melhorou, né, Antônio Luiz? Ela vai, na verdade, essa avenida, Ana, ela vai desafogar a Protássio Garcia Leal, ela vai desafogar a Avenida Clodoaldo Garcia, ela vai ficar com a, um fácil acesso à BR-262, você vai ganhar tempo, tanto ao sair e ao entrar. Claro que, se alguém me perguntar, olha, vai pavimentar, chegar esse asfalto até na rodovia lá em cima, não vai. Por conta do quê? São áreas de, eh, rurais, e que nós temos muitas obras ainda, a fazer de pavimentação e drenagem, em vários bairros que não foram contemplados. Então, eu não posso dar esse luxo, pra chegar até lá. Que nem vamos se pôr, o bairro, talvez, com certeza, nós temos centenas e centenas, milhares de ouvintes do, eh, aqui da, parque da exposição, ali do Jardim. Vila Alegre. Vila Alegre, bairro Vila Alegre, né, olha, ali o bairro Vila Alegre, eh, foi dividido em cinco etapas. Eu tenho recurso pra duas etapas, Então, deixar isso bem esclarecido pra todos vocês. Eu fiz o projeto ali, eu tô terminando, mais três projetos, das três etapas. Duas etapas eu tenho. Como, de fato, nós já comentamos, que eu organizei quatorze milhões e trezentos mil reais, que, oriundos de emendas de bancadas federais, com mais cinco milhões de aportes do município, que nós vamos atender. Diga-se de passar, já tá pavimentado, tá? Egídio Tomé, mas, só pra vocês terem um exemplo aí, da Egídio Tomé, a Capitão Olinto Mancini, toda aquela região do bairro Vila Alegre, chegando, na Ranufo Marques Leal, vai ser toda pavimentada. Pavimentada, e não é a pavimentação apenas, é a drenagem, aonde moradores ali sofrem, após uma rua, não me lembro o nome dela, da Euride Chagas Cruz Acima, que fica acumulado água ali, semanas e semanas, e aí a rede de saneamento, ela é baixa, conforme o volume de água, da chuva, ela desce na rede de esgoto, e aí ela dá explosão, entendeu? Aonde ficou dor toda, naquelas quarteirões ali, então, na verdade, passa a ter ali, um desconforto, só apenas, não, não ter uma qualidade de vida, as pessoas, então ali, eu já estou com o recurso, de emendas parlamentares, e a segunda etapa, Ana e a vocês, ouvintes, é ali atrás, da exposição, aonde nós vamos, seguir na direção, do posto de saúde, e fazer um extravasor, daquele piscinão existente, vou interligar ele, na, na, na avenida, a antiga avenida Ponta Porã, cruzando o semáforo, da Egídio Tomé, levando ele, lá para o Sete Sul, porque é uma bacia ali, então, para dois projetos, eu tenho, não tenho para três. Pois é, e por falar em obra de drenagem, piscinão, Antônio Luiz, a gente tem imagens, também, aí, de obras, na Jari Mercante, olha só, os piscinões aí, esses piscinões, que serão construídos, já começaram, na verdade, né, prefeito, e vai resolver, parte do alagamento, nessa região da Jari Mercante, que é o sonho, o asfalto, e resolver esse problema, do alagamento, né? É, aí, a Jari Mercante, né, a Jari Mercante, quando nós falamos, em Jari Mercante, nós não estávamos falando, conversa aos ventos, é claro, ah, mas demora, 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 nós demoramos, nove meses para nascer, e mais alguns meses, para gatirar, para andar, e mais alguns meses, para falar, imagine só, quando nós falamos, em projeto, eu fiz toda a alteração, desses projetos, porque, esse projeto, Ana, você mesmo sabe disso, e muitas pessoas, teve conhecimento, que era, de um financiamento, do Banco Caff, por conta, da pandemia, o Tesouro Nacional, não aprovou, nenhum, dos financiamentos, não somente, o D3 Lagoas, geral, do modo geral, pois bem, da forma, que nós havíamos, já dito isso, esse compromisso, com as pessoas, daquela região, eu não vou, ficar aguardando, novo, trâmite, sobre o Banco Caff, eu fiz, algumas alterações, para diminuir, o custo, né, que o primeiro projeto, não tinha os piscinões, e aí, eu levei, até o governador, Reinaldo Zambugi, era o ex-secretário ainda, o Riedel, na época, da secretaria, eh, da Gessu, que eu precisaria, de mais uma ajuda deles, para poder resolvermos, o problema existente, do Jardim Alvorada, JK, que essa água, quando fala, Jari Mercante, não é a água, da Jari Mercante, o Ana, é a água, que ela vem aqui, do, da Avenida Antônio Trajan, da rotatória, do aeroporto, do bairro Paranapungá, ela vai descendo, em toda aquela extensão, ela passa na etapa, do Vila Nova 2, ali na, Wilson Carvalho, Viana, que é o mesmo, problema existente, lá do Vila Alegre, que a rede de esgoto, também, ela, ela passa, a absorver, a água da chuva, explode, tudo, aquela região, e aonde ela desce, ela vai, ela abastece, o piscinão do Cangalha, ela explode, e também, ela começa a invadir, as residências do JK, e o Alvorada, por que o Alvorada? O Alvorada, a galeria, que cruza, Capitão Olinto Mancini, não comporta, o volume de água, pois bem, o projeto anterior, que era, da Jari Mercante, a rua, tanto, do lado direito, do lado esquerdo, ela foi desenvolvida, com seis metros, na verdade, penalizou, comercialmente, futuramente, que era o projeto do Banco Café, que seria, um canal, no meio do canteiro, eu modifiquei, a avenida, vai ficar com nove metros, cada um, cada via, e aí, aonde nós desapropriamos, vai ser construído, três piscinões, levei ao governador, ele aportou, quinze milhões, nós, com dezoito milhões, que a obra ali, nós vamos concluir ela, com quarenta e cinco milhões, para você, ter uma imaginação. Isso é drenagem e asfalto, prefeito? Drenagem e asfalto, da Jari Mercante, tá? E aí, a etapa dois, da Vila Nova, que é da Wilson Carvalho, Viana, diga-se de passagem, para que eles tenham, mais um conhecimento ali, a Egídio Tomé, é a etapa dois, da Vila Nova, são mais sete milhões, e oitocentos, que o governo, também já, tem o compromisso, com o Três Lagoas, para fazer a etapa dois, da Vila Nova. Vocês aí, do Jardim Alvorada, a primeira etapa, Jardim Alvorada, foi com cinco etapas, primeira etapa, o governo já aportou, quatro milhões, e oitocentos, após a avenida, a Jari Mercante, tiver pronta, para poder absorver a água. Por que que as pessoas, dizem assim, por que que o Jardim Alvorada, não é pavimentado, nas regiões, porque não tem a drenagem, na parte de baixo, agora vai ser possível realizar. Então, toda essa parte, da escavação, é a nossa equipe, de Três Lagoas, para economizar, o recurso, aí, como de fato, da, do quartel, até a Wilson Carvalho Viana, ela, precisaria fazer, toda a canalização, da drenagem, da Wilson Carvalho Viana, mais seis milhões. aí, eu pedi para o governador, para ele, ver se era possível, comprar a área ali, uma área que nós fazemos, é a duplicação, da via de acesso, ao balneário. Então, como já estava, em pleita eleitoral, ele aumentou, mais seis milhões, para a Wilson Carvalho Viana, e, no lugar, desse recurso, conforme, nós fizemos, aquisição da área. Então, ele aportou, para comprar aquela área, ficando, vinte e um milhões, Jari Mercante, e os Carvalho Viana, mais sete milhões e oitocentos, ao total, ali, ultrapassa, trinta milhões de reais, do governo do estado, e nós, dezoito milhões. Guerreiro, aonde que vai ter a obra? Nós vamos, chegarmos, a, o município, daí, Wilson Carvalho Viana, até Antônio Estevão Leal, Ana, tá? ali no bairro Acácia. Nós vamos, pavimentar, a Baldomero Leituga, da, 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 da Jari Mercante, a Ranufo Marques Leal, e, sentido a rodoviária, mais quatrocentos metros, da Baldomero Leituga, então, aquela região, a gente tem imagens, inclusive, Antônio Luiz, essa região do Jardim das Acácias, essa região da cidade, então, será também, beneficiada, né? Toda essa região, de Três Lagoas, olha só, é uma área grande, nessa região da Jari Mercante, Baldomero Leituga. Esse local é crítico. Aí é. Esse local aí é crítico. A Jari Mercante, né? É, com a Baldomero, esse cruzamento, aí vai ser toda pavimentada, é próximo ali, o condomínio Dom Elchal, isso, né? Ali na frente, vai ser construído também, uma bacia de contenção, só nessas regiões aí, são três bacias, Ana, que vai ser construído, lá na frente, uma aqui no Santa Júlia, outra, e lá onde nós estamos fazendo, a escavação, mesmo sem nós fazermos ainda, a pavimentação da Jari, eu já quero ocupar, o primeiro piscinão, que nós estamos escavando, já para segurar a água, agora de dezembro e janeiro. Maravilha, né? Uma região que tanto tempo existe, tantas casas, e até hoje não tem asfalto, né? E tem esse problema do alagamento. É, você falou ali, o Oiti e a Cássia é 100% também, tá? É 100%. Nós já fizemos 11 quarteirões da Cássia, que não precisava de drenagem, ali já tenho 9 milhões também de parceria, e 8 milhões do município, que nós vamos fazer a drenagem do Oiti e a Cássia, canalizando no piscinão, que nós vamos abrir no Santa Júlia, né? Então, você vê, eu tenho um desenho geral, já na minha cabeça, todo o que é de obra, o que não é, de que forma que vai ser, de que forma que não vai ser, então, já todo desenhado. Fora que, com certeza, muitos nesse momento, ouvintes do bairro São Carlos, né, Ana? E aqui, não vai falar, e eu falo constantemente, bairro São Carlos, a outra frente, a outra empresa da macro drenagem, que vem cortando o bairro São João, são dois canais de macro drenagem, que vai cortar o bairro São Carlos, então, é um dos bairros também penalizados, que, ah, não sai asfalto aqui, não vai sair mesmo, se não fazer a macro drenagem, para desafogar aquele volume de água, da rua Iamaguti Canquite, né, que ali não comporte, então, está vindo dois canais, um desses canais vai passar ali para o lado da base da polícia rodoviária estadual, ao lado do, cruzar a avenida Clodoaldo Garcia do Big Marge, que eu já deixei as passagens de água dos tubos, quando nós revitalizamos a avenida, e outra passagem, próximo a um clube de vidro, que logo à frente, ali, também, é na região do São Carlos, então, são dois canais, que o primeiro daqui do Big Marge, vai atender o bairro Itamaraty, ali, entre a Clodoaldo Garcia, e a Vila Aro, ali, que é a Rafael de Aro, sabe, e a outro canal, que é desse clube de vidro, ali, que eu estou me referindo, ele vai atender uma região do bairro Vila Aro, onde vai levar essa água, lá para o córrego da onça, e já estou finalizando, também, o projeto do bairro Vila Maria, vocês aí do bairro Vila Maria, Osmar Dutra, já vai ser contemplado uma parte desse canal do bairro São Carlos, que eu já fiz uma avaliação ali, eu sei que o canal não comporta toda aquela água, então, já estou fazendo um outro projeto paralelo, para poder nós fazermos um desvio, e atender Osmar Dutra e Vila Maria. Então, toda essa região da cidade também será contemplada com asfalto, claro que primeiro precisa executar essas obras de macro e drenagem, que já foram iniciadas, e é uma realidade. A gente tem tantas obras, ainda, para falar, que não daria tempo de a gente ficar aqui no RCN Notícias, detalhando cada uma, mas eu gostaria, prefeito, que o senhor falasse também da obra, que dá acesso para o balneário, e ontem, também, o senhor alterizou a obra ali, que dá acesso para a estrada, da estrada vicinal do Porto de Areia. São duas obras também, que contam com o apoio aí do governo do estado. Realmente, essa obra do balneário público, até o Estevam, né, que faz parte do turismo. O Estênio. O Estênio, o Joaquim, e o da PTL, nós temos observado ali os eventos, quando eu comecei, na primeira gestão, a fazer o Réveillon, lá no balneário, nós já começamos a termos o problema do congestionamento, né, de veículos, e a dificuldade da parte do estacionamento. E aí, eu comecei já a ter a visão de águia. De que forma? Por conta do quê? O turismo, ele é uma indústria. Do modo geral, as pessoas, elas não valorizam isso. Teu emprego é contratado temporariamente, ele tem os hotéis, e isso tem um giro muito grande. E aí, eu comecei a ter esse pensamento de que forma que eu iria resolver. Na vinda do governador, quero deixar bem claro aqui, até, inclusive, o ex-secretário da pasta da GESU, que é o Eduardo Riedel, na época, que a MS 320, que é 96 quilômetros, falou, mas não tem, ô prefeito, nós não temos esse recurso. Então, vamos dividir em três etapas. Vamos começar, pelo menos, uma das etapas, aí, onde desenvolver o projeto, através do pedido, do guerreiro, do prefeito, da MS 320, claro que o sindicato teve a parceria, né, junto, e com isso, naquele momento, o governador esteve aqui, eu levei ele até o balneário, e mostrei essa área, aonde está sendo apresentado aqui agora. E ele me perguntou, o que é que você precisa? Eu preciso do dinheiro, entendeu? Eu preciso do dinheiro para comprar a área. Aí, ele já, de imediato, ele não encaminhou aqui, mas ele encaminhou na Jari Mercante, um valor a mais para nós comprarmos a área. E, com isso, nós compramos a área, a nossa equipe já está fazendo a outra, toda a equipe da prefeitura, tá? Essa daí, que está fazendo essa obra de ampliação, que é uma avenida, vai ter iluminação de uns 1.500 metros. Olha, é bom para pedalar ali, vai ser também, né? É, vai ter uma ciclovia ao meio do canteiro, com proteção de laterais, e toda a outra área é estacionamento, entendeu? Tanto a parte de baixo como a parte de cima. São 178 mil metros quadrados, são sete alqueires a área, entendeu? E nós já estou vendo uma outra área paralelo, por conta do que? Já com a visão para que Três Lagoas, ela possa ter uma arena coberta para 15 a 20 mil pessoas, acústica, para shows, para tudo quanto é que evento ser realizado neste local, entendeu? que mesmo que o município, ele possa construir e, diga-se de passagem, fazer uma licitação para uma empresa privada administrar. Hoje, com todo o respeito, nós temos aqui a área do sindicato que não oferece mais nem condições para eventos, para exposições, nem sequer estacionamento para quem vai lá naquele local. Então, a minha ideia é essa, claro que não vai haver tempo, até o governador brincou, falou, se for o próximo governo, não entra com a parceria de 20 milhão, né? Para poder, nós já começarmos, mas, com certeza, vai ficar para outro prefeito, mas eu vou deixar estartado toda essa particularidade, porque, quando nós falamos em obra, a obra maior, Ana e a vocês, ouvinte, é cuidar das pessoas, é a parte da assistência social, é da educação das nossas crianças e da saúde. Então, ela envolve uma das maiores, essas são as maiores obras. Então, todos os pensamentos, primeiramente, são focados a esse daqui, para depois nós darmos sequência também ao esporte, ao lazer, como todos estão ganhando no nosso município e vão ganhar muito mais, com certeza. Pois é, já são oito horas em ponto, já não dá tempo da gente continuar detalhando mais essas obras, porque são 83 obras em execução na cidade, são muitas obras, mas uma próxima ocasião... Semana que vem eu volto aqui. Vamos fazer um, né, outro combinado, o senhor voltar aqui, para a gente continuar detalhando essas obras, porque são obras importantes e a população, as pessoas precisam saber onde os recursos são investidos, o que está acontecendo na nossa cidade. Vai ter um shopping popular, que é o camelódromo, nós temos a cidade luz, nós temos a cidade da criança, nós vamos falar tudo isso daí. Combinado, então vamos. Isso não é invenção, já é realidade. Você entendeu isso daqui, tudo que nós comentamos aqui, você pode ter certeza vocês aí, né, Ana, mas meu, muito obrigado, Totó, a toda a direção aqui do RCN, a vocês ouvintes, a vocês internautas, nossos telespectadores, é muito importante, claro que é uma falha minha até não vir aqui, mas sempre fui convidado, as portas sempre abertas, mas é muito importante nós sabermos e nós amarmos o nosso estado e o nosso município. E para que isso tudo continue com esse grande avanço, Ana, não depende só do prefeito Ângelo Guerreiro, não, não depende só dos vereadores e dos secretários, não, depende de cada um de você, família Três Lagoense, a fazer todas as avaliações antes de vocês apertar o teclado. Então, essa é a grande realidade. Esse teclado corresponde a 48 meses. Então, muitos já se arrependeram, mas não adianta se arrepender. Então, o arrependimento, ele nos traz muito transtorno e retrocesso para a sociedade. Então, não adianta nós termos uma boa parte que pensa e a outra não pensa. Então, nós fazemos política de entrega, não é política de blá, blá, blá. Essa é a realidade e quem ganha é a população. Um abraço a todos que tenham uma excelente semana. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Totó, muito obrigado, Marquinho, e que Deus ilumine, que seja uns dias aí recheados de muitas bênçãos a todos nós. Amém, que assim seja. Até aí. Obrigado. Hoje a gente bateu um papo ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreira, agora são 8 horas e 2 minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigado pela tua participação, pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais...